TV Centro-América, com você nos 300 anos de Cuiabá. Bom dia, Mato Grosso. Oferecimento, Águas Cuiabá. Sua companhia no saneamento. Olá, bom dia, Mato Grosso. A gente está começando o Bom Dia de hoje, desta segunda-feira, 8 de abril, com imagens de Cuiabá. Um clipe que a gente preparou para Cuiabá. Claro, são imagens gravadas, mas olha só, Cuiabá, nossa capital, vista do alto, por essas imagens lindas feitas pela nossa equipe. Olha só que coisa maravilhosa. Cuiabá, 8 de abril, fazendo 300 anos. Cuiabá que recebe tão bem quem chega de fora. Eu mesmo que não sou daqui, mas tenho Cuiabá no meu coração. Essa cidade maravilhosa que está no coração do Brasil. Cidade verde, cidade linda, portal do Pantanal. É Cuiabá, minha gente. Cuiabá está fazendo aniversário e a gente está aqui com essa edição especial de aniversário, dando os parabéns para a capital de todos os matugrossenses. Cidade de coração acolhedor, cidade que tem muita história para contar. Cuiabá. Cuiabá está fazendo 300 anos, minha gente. Bom dia para você que está com a gente já desde cedinho aqui na capital é feriado, aniversário da cidade. No restante do estado, a rotina segue normalmente nesse início de semana, nesta segunda-feira. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Gente, olha, hoje é aniversário de Cuiabá, então ao longo de todo o Bom Dia de hoje, a gente vai pincelar, vai trazer imagens e vai falar um pouquinho dessa festa de aniversário de 300 anos da capital. Então, gente, olha, já vou chamar aqui, a gente tem, a gente tem aqui, olha, vou chamar aqui, a gente já tem a Cátia no ar? A gente já tem a Cátia? Não, a gente ainda não tem a Cátia. Então, a gente vai com as notícias desta segunda-feira. Vou chamar aqui a Brígida Mota, a Brígida Mota que tem os destaques da ronda policial dessa madrugada, dessa noite. Brígida, bom dia pra você! Oi, Gonzaga, bom dia, muito bom dia pra você que nos acompanha, um feliz feriado, uma ótima segunda-feira. Parabéns, Cuiabá, você disse tudo, hein, Gonzaga? Colocou várias qualidades aí pra Cuiabá, essa cidade acolhedora, parabéns pra você, Cuiabano. E fica esse sentimento, né, de satisfação por estar em Cuiabá, essa cidade realmente tão acolhedora. Estou aqui há cinco anos, cinco anos na TV Centro-América e sou muito agradecida a Cuiabá. Parabéns, Cuiabá! Um abraço pra você que está nos acompanhando, professora Socorro, Clarice, um abraço pros servidores públicos, pra Cátia, Nelson, Leandro, Zequias, um abraço pra Fabíola, enfim. Um abraço pra você que está nos acompanhando aqui todas as manhãs pelo Bom Dia Mato Grosso, muito obrigada. Quer saber sobre as ocorrências policiais? Você sabe, a nossa equipe da Ronda Policial é a única em Mato Grosso que trabalha a madrugada inteira. Começa meia-noite e meia e segue até sete e meia da manhã, acompanhando toda a movimentação policial na madrugada. Digo pra você que está nos acompanhando, foi uma madrugada extremamente fresquinha, falando do clima, com aquele chuvisco bem fininho e sem ocorrências policiais graves. Isso mesmo, sem registro de acidentes, sem homicídios, sem latrocínios, sem feminicídios. Que notícia boa pra gente começar muito bem esse dia tão festivo, né? Mas, no fim de semana, teve arrombamento em banco. Bandidos arrombaram uma agência do Banco do Brasil. Nós temos imagens pra mostrar pra você como ficou o estrago. Fizeram um buraco na parede, entraram nessa agência e chegaram a violar um dos cofres. Segundo a polícia, o objetivo seria retornar desse bando de bandidos, seria retornar na agência nessa madrugada pra levar todo o dinheiro dos dois cofres. Essa história inteirinha, com todos os detalhes, eu trago hoje aqui no Bom Dia Mato Grosso, Gonzaga. Isso aí, Brígida Mota. Obrigado. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho eu volto com você, Brígida. Assim como eu também, que nós não somos de Cuiabá, mas temos Cuiabá no coração. Eu já sou cidadão cuiabano, então posso dizer que sou cuiabano, ó, de coração, minha gente. Vamos colocar aqui o WhatsApp? O pessoal já tá participando? Ah, não. Daqui a pouquinho eu coloco o WhatsApp. Ó, a gente vai chamar agora a Lorena Segala de Rondonópolis. Rondonópolis, qual é o seu destaque de hoje, Lorena? Bom dia. Oi, Gonzaga. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, por aqui nós vamos falar sobre ocorrências policiais do fim de semana. E uma delas é um corpo de um senhor que foi encontrado no córrego Lourencinho. Ele estava bem abaixo da ponte da BR-364. Ele ainda não foi identificado, mas, segundo a polícia, se trata aí de um endoso. Bom, Gonzaga, é todos os detalhes dessa ocorrência e as outras daqui a pouquinho. Obrigado, Lorena, pelas informações. Tá em frente a delegacia lá em Rondonópolis. Agora sim, gente. Ó, vou colocar aqui o WhatsApp. O pessoal já tá dando os parabéns pra Cuiabá. Ó, bom dia, Cuiabá 300 anos. Jandré Latorraque, essa cidade maravilhosa que me deu tudo em minha vida. Vida, família, estudo, trabalho, esposa, filhos, amigos. Tá aí o Jandré, que é muito grato a Cuiabá. Eu também sou muito grato a Cuiabá. Adoro essa cidade. Bom dia, Gonzaga. É, Cuiabá, que Deus abençoe essa cidade maravilhosa que eu amo muito. Vocês são 10. Marcos do Tijucal. Obrigado, Marcos. Obrigado pela participação. Bom dia pra você, você do Tijucal também. Tá aí, olha. Marcos de Poconé, Guaraná ralado no Bom Dia. Tem mais gente aqui, ó. Parabéns. Parabéns. Bom dia, Gonzaga. Um bom dia a todos os telespectadores. Essa equipe nota mil. Valtenir Fernandes e Barra do Garças. Parabéns, Cuiabá, pelos 300 anos. Tá aí, olha. O pessoal já tá mandando os seus parabéns pra Cuiabá. Essa edição especial do Bom Dia, Mato Grosso. Aqui, olha. Opa. 999-511-235. Vou chamar aqui agora o Laércio Romão, ao vivo de Sinop. Bom dia, Laércio. Destaque desta segunda. Bom dia, Gonzaga. Ótima semana a você que nos acompanha. Gonzaga, aqui em Sinop não é feriado, como aí na capital, mas a segunda-feira começa a preguiçosa, viu, com chuva por aqui. Hoje a gente vai falar sobre o caso de uma criança de 7 anos moradora aqui de Sinop, um menino, que foi transferido aí pra Cuiabá depois que caiu na escola e sofreu uma fratura na cabeça. Primeiro, a família levou essa criança até a unidade de pronto atendimento aqui da cidade. Foi feito um raio-x e aí a criança foi liberada porque, segundo a equipe médica, não teria fratura. Depois de nova avaliação, essa fratura foi constatada. E aí o estado de saúde é considerado como gravíssimo. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor e em detalhes essa história, tá, Gonzaga? E também informar como está o estado de saúde dessa criança. Obrigado, Laércio Romão, ao vivo de Sinop. E olha, quem viu ontem no Fantástico a reportagem sobre o sumiço do dono de uma revendedora de carros de luxo em Cuiabá e deu um prejuízo milionário, a gente vai falar sobre esse caso aqui. Reportagem que a gente exibiu ontem no Fantástico tá aí, olha, milhões de reais em prejuízos pra dezenas de clientes que colocaram carros pra vender nessa agência, né, nessa loja aí de carros de luxo. E a gente vai trazer mais detalhes desse caso aqui no Bom Dia Mato Grosso. Bom, agora eu vou chamar a Nayana Bricá. Nayana Bricá que tá ao vivo em Tangará da Serra. Bom dia, Nayana. Oi, Gonzaga. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma excelente semana. Quero deixar aqui meus parabéns a Cuiabá pelos 300 anos, cidade onde eu nasci, cresci, que me preparou aí pra enfrentar outras cidades. E dizer que Cuiabá tem um povo muito acolhedor, que recebe bem as pessoas e é calorosa não só no clima, né. As pessoas aí também são bastante calorosas e gostam muito de receber bem as pessoas, assim como você, a Brígida, muita gente da equipe do Bom Dia que também é de fora e foi muito bem recebida aí em Cuiabá. Olha só, aqui de Tangará da Serra a gente começa a semana falando de três pessoas que foram vítimas de tentativa de homicídio na noite de ontem. Elas estão aqui na unidade de pronto-atendimento da cidade, um dos rapazes em estado grávida. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre isso. Obrigado, Nayana Bricá. Vai trazer esse detalhe aí lá de Tangará da Serra. Obrigado, Nayana. E olha, hoje a gente vai receber no Papo das Seis o prefeito de Cuiabá, Emmanuel Pinheiro, aniversário da cidade. A gente tem muitos assuntos para falar com ele, tanto do aniversário de Cuiabá, como também da administração da nossa capital. E olha, no esporte estão definidos os finalistas do Campeonato Mato Grossense. Você vê aí o jogo do Operário, ele empate ontem na Arena Pantanal. O Cuiabá venceu no sábado. Cuiabá e Operário de Vargas Grande na final do Campeonato Mato Grossense. Ó, vamos com mais WhatsApp aqui que o pessoal está participando, mandando seus parabéns para Cuiabá. Parabéns, Cuiabá. Cidade acolhedora que me recebeu e aqui estou há 30 anos. Amo você, Cuiabá. Não disse, não disse o nome, mas está aí, olha. Parabéns, Cuiabá. Eu moro em Petrópolis, Petrópolis, no Rio de Janeiro. Mas não perco um bom dia, Mato Grosso. Esse aí é o Jonas Lira. É, o pessoal está aqui, olha, mandando os parabéns para Cuiabá, mandando os parabéns para 300 anos, porque não é todo dia que uma cidade faz 300 anos. Bom dia, Cuiabá. Bom dia, Gonzaga. Quero dizer um feliz aniversário para essa cidade linda. É muita gente desejando o bem para Cuiabá, que apesar de todos os problemas, é essa cidade que está em nossos corações. Vamos lá para fora? Imagens agora ao vivo da capital que está fazendo aniversário. Céu está escuro, choveu durante a madrugada. Aliás, vem chovendo nos últimos dias, especialmente durante a madrugada. Movimentação bem tranquila nesse feriado. É feriado na capital do aniversário. Céu está encoberto. Agora são 5h12 da manhã. Hoje é dia 8 de abril. São 5h12 da manhã. Acorda, Mato Grosso. Que o Bom Dia já está no ar. A gente vai começar essa edição agora, chamando a Brígida Mota. A Brígida tem um destaque da Ronda Policial, que foi um arrombamento a uma agência bancária, domingo à noite, ontem à noite. Né, Brígida? Exatamente, Gonzaga. Bandidos invadiram essa agência bancária. E segundo a polícia, eles iriam retornar nessa madrugada para arrombar os dois cofres e levar todo o dinheiro. Você vai ver em primeira mão as imagens de como eles danificaram essa agência. Eles quebraram a janela, entraram pelos fundos. A agência fica na lateral de um lote pautil. Abriram um buraco na parede. Vou passar para o lado de cá. Vamos acompanhar aqui, para o lado de cá. Quem está aqui comigo é o Flávio Coelho, hoje na previsão do tempo. Flávio, bom dia. Gonzaga, bom dia. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Bom Dia Mato Grosso. Você está aqui hoje porque a Kátia está com... Presente de Cuiabá. Presente para Cuiabá. Daqui a pouquinho a Kátia vem. Bom dia para o pessoal de casa. A gente já começa a falar que o fim de semana foi de friozinho, né? No fim de semana aqui na capital. No sábado teve muitas nuvens. O tempo caiu a temperatura. No domingo a mesma coisa. Para hoje a previsão muda aqui na capital. Agora as primeiras horas do dia ainda tem a possibilidade sim de temperaturas amenas. Mas agora cedo a temperatura começa a subir. Então a gente vai entender aqui no mapa. Olha só. O verde no restante do estado ainda tem a possibilidade de chuva para essa segundona. Mesmo assim a temperatura sobe pouco. Já na região do Pantanal, pegando aqui a capital, aproveitando hoje o feriadão, ainda tem previsão de sol. Então para você que vai aproveitar o feriado aqui na capital, comemorar os 300 anos da capital, tem previsão de sol, temperatura sem possibilidade de chuva. E a temperatura, vamos ver como que fica então aqui na capital, chegando aos 31 graus. Possibilidade de chuva 20%, bem mínima, ou seja, somente uma garoa leve se acontecer. Mas a previsão é de tempo aberto, durante todo o dia. Somente à noite a temperatura cai um pouquinho, Gonzaga, chegando a 25 graus. Possibilidade de chuva 8%, bem mínima. Mas no interior do estado ainda tem a possibilidade de temperaturas amenas, desde as horas do dia até o finalzinho. Vamos ver como que fica então? Olha só a previsão. Em Rondonópolis, a máxima pode chegar aos 29 graus, 83% de chances de chuva. Em Barra do Bru, Bugres, tempo firme, chegando com 29 graus, mesmo assim, sem possibilidade de chuva nenhuma. Nova Maringá, chegando aos 31 graus, 90% de chances de chuva. Pode ter pancadas a partir do início da tarde. Sinop no norte do estado sobe para 31 e Joara com 32, também com possibilidade de pancadas de chuva isolada, viu Gonzaga? É, chuva na maior parte do estado, né? Aqui na capital então, lembrando, 31 graus, previsão então de sol aberto, muito calor para aproveitar o feriadão. A gente consegue imagens ao vivo para ver como que está agora, lá de fora, se a gente conseguir imagens. Olha só, a gente percebe poucas nuvens no céu da capital, mesmo assim a temperatura hoje sobe, não vai fazer frio aqui na capital. 31 graus de máximo para essa segunda, começando aí o feriado. É, porque ontem à noite... Fez um friozinho, né? É, deu uma amenizada. Para o Cuiabana então, 22, 23 graus, 22, 22. Muita gente tirou até o agasalho, colocou. Colocou aquele moletom, né? Quem saiu ontem, colocou aquele moletom. Gente, olha, antes de partir para o intervalo, tem mais mensagens aqui do pessoal que está mandando. Bom dia, Gonzaga, Deus abençoe Cuiabá e a todos que aqui vivem. Nivalda de Vazia Grande. O pessoal de Vazia Grande também se considera Cuiabana, afinal de contas está aqui pertinho, do outro lado do rio. Olha, ela disse que está desde 82 aqui. É, gente, Cuiabá que recebe sempre muito bem. Tem mais aqui. Bom dia, Cuiabá. Parabéns, muitos anos de vida nessa cidade linda, maravilhosa que eu amo. Minha família somos cuiabanos de coração. Moro no bairro Santo Isabel. Está aí. E tem mais uma mensagem aqui. Olha, bom dia, Gonzaga. Sou da Santa Casa. Pergunta para o prefeito por que dessa demora no salário. O prefeito Emmanuel Pinheiro é o convidado de hoje do Papo das Seis, daqui a pouquinho, aqui no Bom Dia, Mato Grosso. Vamos para a primeira pausa de hoje? Bora lá. Pois é, depois do intervalo dessa edição especial, daqui a pouquinho tem uma entrevista com o prefeito Emmanuel Pinheiro, você não pode perder. E a gente também tem mensagens. Meu nome é Alba, sou de Barra do Garças. Tem muito tempo que eu vivo aqui em Cuiabá. Vim por causa dos filhos que vieram estudar e aqui fiquei. É uma cidade que eu aprendi a amar, né? E nessa data tão especial dos 300 anos, deixo aqui o meu abraço e desejando que a nossa cidade cada dia fique melhor. Imagens lá de fora. De onde são essas imagens? São de Sinop. Está lá uma chuvinha fina caindo no nortão do estado. Gente, bom dia, Mato Grosso. Volta já, já. Bom dia, Mato Grosso. Está de volta às 5h28 da manhã com imagens ao vivo da capital. Olha só, a gente vê o céu com nuvens. Está começando a clarear bem devagarzinho. As luzes da madrugada ainda estão acesas. As imagens ao vivo da Avenida do CPA, Avenida Historiador Rubens de Mendonça. Nesse feriado, na capital, aniversário de 300 anos, nesse dia 8 de abril. O Flávio, agora a nossa amiga Kátia, que é a nossa companheira apresentadora, não está aqui no estúdio hoje. Por quê? Kátia não está aqui, Gonzaga. Mas ela está num lugar especial e muito tradicional de Cuiabá. Cadê Kátia? Kátia, bom dia. Onde você está? Oi, gente. Bom dia, Flávio. Bom dia, Gonzaga. Bom dia, Mato Grosso. Bom dia, Cuiabá. Afinal de contas, hoje é uma data especial. A gente começa a semana comemorando 300 anos de Cuiabá. Que coisa boa, né? E olha, assim como nós do Bom Dia, Mato Grosso, muita gente acorda cedo aqui no mercado, viu? Olha só, a galera aqui já preparando tudinho para receber os fregueses. Então a gente já vê ali o pessoal preparando uma mandioquinha, né? Então quem for curtir o feriadão fazendo aquele churrasquinho, olha aqui o acompanhamento. Já está sendo tudo preparado, né? No mercado do Porto a gente encontra muitas variedades, frutas, legumes, verduras, pescado, carnes. Então o pessoal curte bastante. Hoje, como é feriado, acredito que muita gente vai acordar cedinho aí para passar por aqui e garantir o almoço de aniversário de Cuiabá. O pessoal ainda não chegou, tem gente ainda chegando, preparando, né? Ainda não está muito movimentado por aqui. Mas assim que movimentar, gente, eu vou bater um papo com o pessoal para saber o que eles desejam para Cuiabá. Afinal de contas, Cuiabá está completando 300 anos, né? 300 anos de muita história de um povo que luta, que batalha, que trabalha para ver essa cidade crescer. Então daqui a pouquinho, Gonzaga e Flávio, eu volto para a gente contar algumas histórias aqui do pessoal que trabalha duro, danado aqui para levar as frutas, legumes e verduras para todos os cuiabanos e para a gente que vem de fora, né? Porque afinal de contas, no mercado aqui do Porto, vem gente até do exterior para conhecer, não é verdade? Aqui em Cuiabá já é cuiabano de coração. Olha, o pessoal está mandando os whatsapps aqui para Cuiabá. Está aqui, olha, parabéns Cuiabá, minha querida capital do meu estado, que te quero ver sempre bonita. Misael de Alto Garças, cuiabano que mora fora. Cuiabá recebe muitos pau rodados e o cuiabano também desbravando o interior. Viva os 300 anos de Cuiabá, 300 anos da nossa terra, 300 anos do nosso povo cuiabano. Vamos levantar a nossa alma, estar de bem com a vida. Está aí, ó, conselheira Marinetti, mandando o feliz aniversário para Cuiabá. E olha, a gente fica, está pipocando mensagem aqui, ó. Bom dia, parabéns Cuiabá, nossa capital querida dos 300 anos de Paranaíta. Pessoal do interior mandando para a gente aqui os parabéns. Está aqui, ó. Aí Gonzaga, bonito visual de Cuiabá. Parabéns Cuiabá, Pedro Barreto. Está aí, olha, essa foto que a gente tem. É... Acho que dá sempre. É da... Não, isso aí é ali em frente à Assembleia. Em frente à Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Pessoal, está mandando para a gente... É... Tem aqui, olha, tem um aqui que está perguntando, ó. Tem que explicar... Tem que explicar o que significa de chapa e cruz. Olha, me passaram essa explicação aqui, dizendo que de chapa e cruz é o nascido, criado e morrido na capital, né? É isso aí. De chapa, que é a certidão de nascimento, e cruz, que é o fim das contas. Flávio, acabou o bom dia de hoje? Bom dia especial, né? Vamos brindar aqui, ó. Esse bom dia especial de aniversário de Cuiabá. Com um bolinho de arroz daqui a pouquinho, que a Kátia vai trazer para a gente, ó. Bolinho de arroz e café nada mais cuiabano do que comer o bolinho de arroz no nosso... No nosso mercado municipal de Cuiabá, está aí, olha. Kátia, Canoinha e Ruberley. Gente, bom dia, Mato Grosso está indo embora com imagens ao vivo do Parque das Águas na capital. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais, a partir das 5 da manhã. Tchau para você. Tchau, tchau. Até mais. Bom dia, Mato Grosso. Oferecimento Águas Cuiabá. Sua companhia no saneamento.